Estamos de volta com o Hora do Esporte no Jornal da Cultura, primeira edição. Falei rapidinho, não gastei tempo. Rapidinho, rapidinho, vamos lá. Então, o presidente do Comitê Olímpico Internacional se mostrou otimista. Veja o tom de norinha meu. Após o encontro com a presidente Dilma Rousseff sobre a Olimpíada no Rio de Janeiro no ano que vem. Vamos ver. No Brasil, para conferir o andamento das obras dos Jogos Olímpicos de 2016, Thomas Bach se mostrou animado com o avanço das obras. Em entrevista após o encontro com a presidente Dilma, ele disse que está confiante de que teremos uma excelente Olimpíada e não será só para os brasileiros, mas também para todo mundo. Ainda sobre o Rio 2016, ao comentar as críticas a respeito da parceria com uma imobiliária para a construção do campo de golfe a ser usado nos Jogos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi taxativo ao dizer eu odeio ter feito esse campo de golfe, por mim, não faria nunca. O campo fica em uma área de preservação ambiental e vem sofrendo constantes críticas sobre a viabilidade do projeto. No local, após os Jogos, serão construídos 23 prédios de luxo com 22 andares cada, que farão parte de um condomínio residencial. Será que levaram ele para passear de barquinho na Baía de Guanabara antes de ir para Brasília? É que ele estava lá, se o gol foi direto, exatamente, deve ter ido do Rio para depois do Palácio do Planalto. Imagina, se ele vai ali, o problema encalhou no quê? Num sofá. Tem um problema com o sofá aqui, mas a gente já vai tirar o sofá, só fica tranquilo, viu, seu Tomás Bach? E agora outro detalhe, tem uma coisa que realmente não dá para entender, a minha genialidade não alcança dos caras. Ah, você vai construir o campo de golfe, aí o próprio prefeito fala, isso aqui é horrível, eu não vou construir isso, nunca devia ter feito. Bom, vai ter golfe na Olimpíada. E aí o detalhe é, os caras não sabiam que aquilo lá era uma área de preservação ambiental. Fala assim, não vamos escolher aquele terreno lá, mas ali a área de preservação, não é, mas o pessoal vai ligar. Pô, tem um movimento que é o Cupagolfe, eles estão barbarizando para tudo quanto é lado e com razão, porque realmente é uma área de preservação ambiental e tem todos os danos e afim, enfim, a gente até falou sobre esse assunto aqui. Agora, vai ficar realmente essa briga e o que vai acontecer, infelizmente? Vai ser feito o campo de golfe, porque vão pressionar politicamente, financeiramente e depois vai ter confusão com quem já comprou, por exemplo, os apartamentos desse super condomínio de luxo de 23 prédios. Muito bem. Dá para entender? Não dá. Há coisas que são no Brasil e também em Toronto, por exemplo. Um misterioso bunker foi encontrado pela polícia perto de um dos estádios dos Jogos Pan-Americanos que acontece esse ano. Vamos ver. O esconderijo foi encontrado perto do estádio de tênis Rexall Center, no norte da cidade. Ele tem um largo túnel e sete metros de altura, o suficiente para abrigar um adulto. O único objeto encontrado foi este crucifixo. A polícia de Toronto investiga o motivo dessa construção e descarta que tenha sido usado para o comércio ilegal de drogas. Reforçado com paredes de madeira, o túnel tem eletricidade fornecida por um gerador e um sistema de depósito para remover água. O bunker vem gerando especulações pelo país, que desde outubro está em alerta contra ataques terroristas. No ano passado, um atirador canadense atacou o parlamento de Ottawa, capital do Canadá, e matou um soldado. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado. Um bunker, assim, cabia uma pessoa e um crucifixo. O cara estava lá rezando e tal. Pode saber, né? Agora a Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona visitou o Manchester City da Inglaterra e levou uma grande vantagem para o jogo de volta das oitavas de final. Vamos ver. Messi cruzou o uruguaio. Luizito Soares pegou nas costas do company e saiu voando para poder comemorar. Voando mesmo. Você vai ver na imagem, Aldo e Gabi, o tamanho da dentária de Luizito Soares. Ele tem uma protusão. Olha só que enorme. O cara é meio um vampiro, não é? Aldo não fala nada. E aí ele fez o segundo gol. O silêncio diz muito mais. Pedro teve todo o tempo do mundo, olhou 58 vezes para cruzar. Cruzou direitinho e desviou do nosso glorioso Soares. E aí o Kun Agüero, sempre ele, e é muito oportunista, né? Conseguiu, no meio de dois jogadores aí do Barça, colocar essa bola à frente ainda. O Piquet tentou cortar por baixo. Passou a ver o Wilfred Boni. Ele deu um toquinho, um belo gol do nosso Kun Agüero. E aí no final, o Messi ainda desperdiçou um pênalti. Ele fica triste, olha lá. Triste. É o que chora ali no gramado. Tadinho, perder pênalti é duro também, né? E ser um dos principais jogadores. Jogou bem pra caramba. O Messi também. E também, assim, ele é super exigente, né? Deve estar até agora pensando nisso. É, não, com certeza. Vai de cabeça. E nesse jogo aí, Aldo, o Neymar não foi muito bem. Foi substituído aos 35 minutos. No banco de reservas, ele brigou com os torcedores do Manchester City depois do apito final. Vamos ver as imagens? O torcedor ficou ali o tempo todo chamando ele de caicai, é caicai, é caicai. E tem esse policial que tá de verde CT, de amarelo CT. Calma, vai aparecer agora o Neymar. Atenção, calma, que é de celular as imagens. Ele envelheceu, Neymar. Não, aqui, ó. Pronto, ele vem bem no meio. O que foi? Agora chegou, né? O que foi? Aí o cara fica ali, ó. Caicai, esse aí é o caicai. Em inglês, em português, em portuñol. É a área reservada ali, tudo isso aí. Ele peitou o torcedor. Depois, conversando com a imprensa, ele disse que só tirou onda e tudo mais. Agora o cara dá resposta em campo, né? Não vai ficar tirando, dependendo do torcedor. Para com isso. Fala, amigo, fala aí. Você ganha quanto? 10 dólares por ano? Ganhou 10 milhões. E aí? Por mês. É sacanagem também, né? Isso aí é sacanagem. Não, tem que jogar e fazer e se manter no papel dele, né? Só jogar bola. Não tem que obedecer ou se submeter à provocação. Vem cá. Vamos ver as loucuras? Vamos ver as loucuras, então. Tudo o que ele precisava fazer era indicar os assentos aos torcedores nesse jogo de basquete. Mas ele foi além. E bota além nisso. Literalmente soltou a franga. Mas lembra desse figura, né? E a tenista Maria Charapova, número 2 do mundo, desafiou o namorado. E também tenista Grigor Dimitrov a se jogar de um precipício no México. Uma queda de mais de 35 metros de altura. E olha que foi com estilo, hein? Com direito a raquetes e tudo mais. Um site inglês fez uma lista dos piores cabelos no mundo do futebol. Olha isso. E esse aqui, então. E claro que tem brasileiro nessa jogada. Sempre ele. Ronaldo. O fenômeno. Hoje, fofômeno. É difícil, hein? Meu Deus do céu. Tchau. Esse corte foi um dos mais feios da história, né, Ronaldo? Podia fazer. Não, eu tenho um pouquinho já, tadinho de mim. Parabéns. Obrigado, Aldo. Valeu. Tudo bom. Muitos anos de vida. Valeu. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, você encontra, sabe onde, né? cemais.com.br barra jornalismo. Uma ótima tarde pra você. Você fica agora com o JST Bart, que hoje fala dos perigos dos boatos virtuais. Uma boa tarde pra você. Até amanhã, ao meio-dia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri